Olá, tudo bem? Marcielaine indica, beleza e saúde. A dica de hoje é um produtinho que vai te ajudar a emagrecer definitivamente. Sem complicações e sem contraindicações. Emagrecer é desejo de quase todo mundo, não é mesmo? E pra você não ficar desesperado, sem saber como emagrecer de forma natural e segura, eu já deixei o link da compra na descrição desse vídeo. Curte e compartilha esse vídeo com quem também precisa dessa santa ajuda. Bora lá! Separei aqui para você todos os benefícios do emagrecedor natural e como você pode usá-lo e potencializar ainda mais os seus resultados. E olha só a quantidade dos benefícios. Emagreça de forma rápida e definitiva. O emagrecedor natural mais completo e mais avançado emagrecedor do Brasil. Ele reduz o apetite. Queima gordura localizada. Acelera o metabolismo. Regula o intestino. Controla a ansiedade. Destrói gordura localizada. Aumenta a imunidade. Elimine até 15 kg de gordura em 8 semanas, tomando apenas 2 cápsulas por dia. Recomendado por médicos e endocrinologistas em 47 países, agora disponível no Brasil. 100% garantido, 100% aprovado. O produto dá garantia de resultado ou dinheiro de volta. Mais de 135 mil pessoas que tomaram o RF emagrecedor natural no Brasil, aprovaram os resultados obtidos. A aprovação do produto é de 98,5% de satisfação. O próximo resultado pode ser o seu. Faça agora a sua escolha e emagreça com saúde definitivamente. Não há efeitos colaterais e pode ser consumido por homens e mulheres. Grávidas não podem tomar esse emagrecedor, pois não podem ingerir suplemento que inibe o apetite. Queima gordura, pois pode afetar o bebê. O emagrecedor RF natural pode ser consumido ao praticar atividade física sem nenhum problema, pois a prática de atividades junto com uma alimentação potencializa ainda mais os resultados do emagrecedor. Como o produto não possui contraindicação, pode ser consumido com outros medicamentos sem nenhum problema. E por último, mas não menos importante é que ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, dormir, bens são primordiais para você alcançar seus resultados. Espero que tenha gostado. Curte e compartilhe esse vídeo para ajudar também outras pessoas que assim como você busca uma vida e um corpo mais saudável. Beijinhos e até mais ver!